Hoje não sei se o sol saiu O tempo fica diferente a toda hora O vento leva embora e ficou pra trás agora E o que vão pensar de você? Eu não queria responder Que não deixemos esconder Que não é fácil de transclarecer Seja original, seja você ter um fim Que viram lotados de próprios desejos Nunca é qualquer um, sempre evidente Tanta gente pensa errado, sofre diferente Tanto a dizer não sei se é pra você Tanto pra contar ninguém, não se importar Sempre perdiado, procurando o que fazer Isso não é só nada, vai ter Tem nada, pode entrar